O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita, porquanto os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ó meu Pai, obrigado, porque o Senhor continua igual, o Senhor é o mesmo Deus do passado, que operou e opera milagres, transformações, o coração de pedra orgulhoso, viciado, egoísta, violento, traumatizado em um coração novo, é o que o Senhor vai fazer agora com esta pessoa que está no hospital, que está em casa, que está talvez em um presídio, em uma mansão, não importa o lugar, estende a tua mão forte agora, porque para ti não existe judeu, não existe católico, espírita, não existe, meu Deus, pobre, rico, para o Senhor existe apenas dois povos, os que não creem e os que creem, e nós somos os que creem. Nós somos daqueles que creem no teu poder, na tua existência, arranca agora esse tumor, esse vírus, essa bactéria, arranca meu Deus, esta inflamação, meu amigo, coloque a mão sobre a dor, o tumor, porque o Espírito Santo opera o milagre agora no seu corpo, o vício das drogas, dos jogos de azar, a incredulidade, o preconceito e tudo de ruim que tem envenenado a sua alma, envenenado o seu coração, envenenado o seu corpo, diga em o nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga, saia do meu corpo, diga, saia do meu coração, pensamentos de morte, suicídio, homicídio, diga, saiam da minha mente e não volte nunca mais, oh meu Deus, consagra esta água e através desta água, traz a paz, a força, traz a segurança que só o Senhor e mais ninguém pode nos proporcionar, neste momento tão crítico que vivemos no Brasil e no mundo, oh Deus, a nossa confiança está em Ti e por isso declaramos esta água consagrada, pois o Senhor ressuscitou dentre os mortos, beba, amigo, amiga desta água e receba agora a força, a saúde, o vigor que vem de Deus. Oh meu Pai, estamos no jejum de Daniel, então vem possuir o corpo, a mente, o coração de todos que se voltam para Ti, meu amigo, diga para eles, me aqui, segura Espírito Santo, possua o meu ser, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos, a exemplo do Daniel e de tantas outras pessoas que te conheceram, eu quero te conhecer, seja possuído agora, receba aí o Espírito Santo, a certeza de que você se torna agora filho do Altíssimo e você que crer diga amém e graças a Deus, graças a Deus, Ele está aí com você, meu amigo.